E cada vez que ele lembra de Maria, ele lembra que ela pisou a cabeça dele O demônio diante de Maria Eu acho lindo, esses dias nós lembramos Segunda-feira passada Nós lembramos a primeira leitura de Apocalipse 12 Não, domingo, domingo Apocalipse 12 Apareceu no céu um dragão, ô bicho filho Sete cabeças, dez chifres O rabo do bicho, só com uma rabada, ele fez desaparecer um terço das estrelas Ô bicho medonho Até onde que ele chegou? Parou diante da mulher A Maria Aquele dragão que vinha Varrendo o céu, aquela coisa medonha Quando chegou perto de Nossa Senhora Parecia um cachorrinho adestrado Coitado É um imbecil Guarda o rabo Deita Recoe o fogo da boca Pronto Vai embora Olha A imagem O autor Eu gosto da Bíblia A Bíblia é o livro mais humorista que tem na fase da terra Eu fico lendo aquilo lá e fico imaginando Nossa Senhora Eu vou ao delírio Mas você tem que usar a cabeça Imaginar mesmo, direitinho como está lá Quando falar que é um dragão enorme, você imagina Imagina que a vizinha sua é muito maior, assim, enorme É bom você comparar, né? Quei soião, assim, para fora Tem que imaginar ele bem feio E depois vê ele em frente Nossa Senhora lá Fica o cachorrinho lá Deitadinho, quietinho